A CIDADE NO BRASIL Boa noite pessoal! Aqui é o Fallout 2 e sejam bem vindos a mais um episódio de Assassin's Creed 3 Estamos aqui para continuar a nossa aventura e parece que desta vez estamos na prisão O que é que nós podemos fazer aqui? Eu acho que é o óbvio, é. Acho que prefiro aguentar. Ok. É melhor. Então vamos agora para aqui tentar ver. Ele está planejando de escapar. Nós devemos entrar nisso. Sim? E o que faz você pensar isso? Caio-o carvando algo no jardim. Descobriu-o em seu coque real rápido quando ele me viu. Parecia como um chave. Provavelmente apenas um chave. Não, o Mason é um lutador. Sempre falando e tricando-o sem problemas. Se calhar... Se calhar vamos ter que roubar-lhe a chave da cela. Vamos lá, bicho. Ele não é tão ruim. Até me ensinou algumas letras de volta. Vou escrever uma nota para a minha senhora. O que porra? Você acha que aquele chave está lá pivendo para você? Deixando-a-se para quando você sair? Hum? Sem dúvida que ela já mudou para o próximo chave. E o chave depois dele. Ok, será que temos de continuar a ouvir? É fácil agora. É só uma brincadeira. Não foi muito engraçado. Vai dormir. Ok. Boa noite, pingus. Até amanhã. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas está de dia ainda. Como é que eu vou ter capacidade para dormir? Não dá. Assim não dá. E eu fiquei novamente com zero libras. Ou seja, provavelmente todo o dinheiro que eu tivesse apanhado até agora não servia de nada. Por que é que eu acordei fora da cama? Por que é que eu acordei fora da cama? Limita as mortes dos guardas da prisão. Ok. Vamos segui-lo por agora e ainda não vamos matá-lo. Então, o que é isto? Oh, 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 oh. Eu não entendo inglês, é isso? Tenho calma com a tua arma. Ha! Não dá se queres que eu vá aí. Eu não sei. Para aqui talvez. Nós temos que ir aqui abaixo. Isto deve ser... Oh, ok, calma. Uau! Boa! Obrigado. Cabeça enorme. Eu tentar ir para trás para ter com ele? A sério, estes guardas estão-me a irritar. Eu vou ter a certeza que os mato. E bem mortos. Que guardas mais irritantes. Localiza o Wims. Eu vou tentar encontrar este Wims, amigo. Se ele deseja escapar, talvez ele possa me ajudar. Ok. Como é que eu posso descobrir ele? Roubar. Ih, adquirimos um carvão. Ok. Mais um carvão. Porquê que eles têm carvão? É isso que eu não entendo. Senta-te com o Mason Wims. Ele está ali. Oh, oh. É este aqui. Que está a jogar... Damas. Só que não. É o de jogo. Pode ser. É possível. Eu preciso de sua ajuda. Oh? Eles dizem que você conhece um caminho fora daqui. Eles dizem muitas coisas. Eu não tenho tempo para jogos. É uma pena. Como eu esperava que você possa jogar com ele. Não. Não vamos ter que jogar... Com ele. Não. 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 Eu tenho tempo de... Saber o que é que é. Conor. Estou feliz de te conhecer, Conor. Eu não faço ideia o que é que eu estou a fazer. Vamos colocar aqui. Foi bem jogado, eu não sei o que fiz, mas ok. Então, o que te traz a Bridewell? Tretudo, eu fui falsamente acusado. Claro que você tem. Você não acredita-me? Por que eu não acredito? Você tem o look de um bruto. Você me julgou. Eu sou um homem honesto. E ainda, o que é que eu tenho de fazer, mas... Não vamos deixar fazer ele quatro em linha. Diga-me como você se encontrou neste lugar. É uma questão privada. Como é o que você me perguntou? Vamos tentar jogar. Oh! Alguém que eu conheço? Não. Boa jogada. George Washington. Ah, felizmente não temos que saber jogar. Os outros colocaram-te nisso, não é? Mas eu acho que seria divertido ter um outro rio ao custo do Mason. Fulhos. Muitos deles. Para fazer luz de algo assim? O que é isso? George Washington é bravo além de medidas. Loyal como um irmão. Peleza em caráter. E não se acusado nas suas convicções. O homem é o nosso conservador de Júpiter. Destino de nos dirigir, não apenas a liderar. Mas o que diz o outro lado, é um simpleton. Ou um traitor. Um simpleton ou um traitor. E você entende por que eu preciso sair daqui. Se eu não lhe ajudar, ele vai morrer. Por isso vais ter que nos ajudar. Mason. Ui. Yep. Por isso arranjamos já uma saída desta prisão. Apesar de ser divertido. É engraçado toda a diversidade que nós encontramos no jogo. Tudo segundo. E onde é que está essa chave? Nós vamos pescá-la. Apesar de ser divertido. Me levou 3 meses para fazer a coisa também. Você precisa de voltar. Ou... Não vamos a ir de qualquer lugar. É como se já estivesse feito. Ele está... Lá em cima, talvez. Vamos subir as escadas. Sim, é que ele está ali nas escadas. Já vi, ok. Vamos lá ter com ele. Será que nós podemos correr ou vai atrair atenções? Ok. Ok. Será que conseguimos roubá-lo assim? Conseguimos. Regressa à tua cela, que é... Só na minha frente, guarda, eu ainda te vou matar. Acredita naquilo que eu te estou a dizer. Ok, vamos voltar à nossa cela e vamos dormir. Fazer mais uma snack e sair daqui para sempre. Oh-oh. Esta chave é inútil. O que você está a olhar? Você é o marcador para o homem? Ok. Ok. Fala com o Wims. Vamos lá outra vez. Vamos lá outra vez. Abaixo. Hehehe. Empurrei-o. Haha. Eu disse que ia haver uma vingança. E a vingança serve-se fria. Ok. Vamos falar com o Wims novamente. A chave é inútil. A chave é inútil. Não encaixou a chave. Não é suposto. Você forgou uma chave que não funciona. Bem, isso tudo depende do que você quer dizer de trabalho. Vai nos sair daqui. Só não do jeito que você esperava. Então, como? Você vai usar-a para pegar a chave real da chave. Você tem que trocar o seu para ele. Por que eu tenho que pegar a chave real enquanto este trabalho extra? Você pode perceber se foi perdido. De esta forma, vai ser nada mais capaz. E quando ele tenta usar-a? Ele não. É por isso que estamos atingindo-o. Como eu chegar ao Warden? Sim. Esta próxima parte, você talvez não goste. Ou é que você vai ajudar os outros. Você precisa escolher uma luta. O que? Escolher uma luta e eles te atirem na chave. E como isso nos ajuda? O Warden avalia a chave. Estar enviado lá é a única forma de chegar a ele. Eu te dou crédito. Você tem dado este plano para riscar a minha vida um monte de pensamento. Pegue as tantas que puder. Um ou dois só servirá para entretener os guardas. Você precisa de fazê-los frio. Ok. Precisamos de chatear muita gente. Para ser... Tenta não morrer. Eu sou perito em não morrer. Portanto, vamos tentar criar aqui um mutim. Quase. Luta com os prisioneis e faz por ser atirado para o... Para onde é que estás a olhar? Onde é que estão? São estes? Toma! Ehehehe. Agora é que é a pancada na prisão. Ok. Isto não vai ser fácil. Ok. Ok, esta pancada... Não. Para de me dar pancada. Estamos quase pessoal. Estamos a ganhar. Estamos a ganhar a batalha. Conseguimos. Isto é muito complicado lutar sem armas. Não é a mesma coisa que lutar com armas. De forma nenhuma. Ok. Isto é injusto. Ele tem uma... Ele tem uma lanterna na mão. Uma caceteta. Não sabem o que era aquilo. É uma daquelas coisas para... Uma guarda séria. Rouba o carcereiro. Limita as mortes dos guardas da prisão. Está. Está. Foi assim tão fácil a sério. Ok. Vamos escapar enquanto ele não estiver a ver. Preferencialmente. Bem jogado. Aquele... Aquele guarda é completamente inútil. Completamente... Mal naquilo que faz. Porque ele fica... Deixa de ser roubado facilmente à frente da cela de um prisioneiro. Ok. 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 Isto também é inútil. Porque... Nós estamos assim. Mesmo do lado dele. E ele não ouve nada. Ele deve estar a dormir. Só pode. Precisa cuidar de não levantar o alarme. Alcança os aposentos vivo. Ok. Vamos andar devagar. Isto aqui não tem ninguém. Para ali. Não podemos ir de qualquer jeito. Vamos... Oh. 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 Foi por pouco. Iamos ser descobertos pelo guarda já aqui da saída. Vamos ter que cuidar. Vamos tentar sair por aqui. É. Parece-me uma boa. Hohoho. Nice. Podemos falar com aquela pessoa. Ah! Ele também saiu da prisão. De alguma forma. Você vai encontrar o Hickey através dessa porta. É onde eles mantêm os... importantes... Os prisioneiros importantes. Mais espaço. Aqueles tipos de coisas. Parece que mesmo em prisão. Quem você sabe faz tudo diferente. Obrigado, Mason. Por tudo. Eu vou encontrar um jeito de repartir o favor quando o meu trabalho aqui está terminado. Ok. Vamos continuar. Assassina Hickey na sua cela. Haha. Ok. Vai lá para cima. Nós temos de ser like a Hitman ou like a Splinter Cell. Sem... Ser detetados. Ele está lá em cima. Eu acho. Portanto, vamos subir as escadas. Sobe, sobe, sobe as escadas. Ok. Isto foi mau. Isto foi muito mau. Vamos lá de novo, pessoal. Agora vamos tentar não ser detetados. De preferência. Era ótimo. Será que... Ele vai ficar muito tempo virado? Fica assim. Fica. Ok. Vamos esconder-nos aqui dentro por agora. Ele vai-se embora, eu acho. Está ali. Está ali. Agora vamos para aqui. E subimos as escadas. Se ele nos ver. Yes. E vamos matar, assassinar o Hickey. Está ali um guarda, no entanto. Foi por pouco. Foi por pouco. Ok. Teve que ser. Teve que ser. Foi para o bem da nossa... Estadia. Ok. Vamos tentar rápido ir para lá. Antes que o outro guarda venha. Rápido. Rápido. 8 metros. Ok. Nice. Chegamos lá. Não quero nem saber. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Hum. 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 O que é que aconteceu? O Charles Lee! Não! Eu pensava que termina-se a sua sorte. Ele gostaria disso, não é? Para guardar o mundo de todos que não compartilham suas views. Mas ele está na prisão, o Charles Lee? Não entendo. Ele tem que me culparar. E é que saque. Ah! Becaindo elas. Mas o que você sabe. Você sabe desejar comer movies? Ah! Ah! Exatamente! Tão longtemps pra entender! Socorro! Exatamente! Ele sejam os métodos do tripánado. Pai. Ele sejam feitos as coisas. E o seu recorde militar, ainda mais. Eu poderia continuar e continuar, mas estaríamos aqui por dias. Tanto malvado são os seus pecados, tão deficientes são os seus mereços. Ele deve estar lidado com ele. E você não sabe. Eu vou afirmar que o George Washington ou algo assim. E ele ficou para trás. Quando era suposto ser ele a ser eleito. E trazer-te para a casa. E amanhã, você vai antes da corte. Acusado de... Acusado de se conspirar para matar o George Washington. Não vamos nada. Foi eles que mataram o guarda. O... Maldito. Riso. Maléfico. Naquela altura, há tantos anos a criança na floresta eras tu. Eu disse que te encontraria. Eu disse que te encontraria. Maldito feio. Havia de morrer. Ah... Mas o que está feito, está feito. Está feito. Não. Ok. Isto não vai correr bem. Ah... Isto não vai correr bem. Mas de qualquer forma nós terminamos por aqui pessoal. Muito obrigado pela vossa companhia neste episódio. E se vocês curtiram desta aventura na prisão, não esqueçam de clicar no gostei e adicionar aos favoritos. Que eu agradeço imenso. Nós conseguimos todas as missões opcionais. Que épico. Então é isso. Se vocês curtiram, não sei se já disse. Cliquem no gostei e adicionem aos favoritos. Porque é muito importante. E eu sinceramente esqueci se já tinha falado ou não. Então é isso. Um abraço e até à próxima.